Bom, Macaé em Foco, estou aqui na MCA, meu amigo Vinícius, meu amigo que eu sempre estava lá no seu pai, você trabalhando lá no Goiano, sua mãe Keila, a sua esposa Sabrina, eu estava sempre lá marcando presença, mas eu vim prestigiar aqui um novo empreendimento, você pegou um novo local aqui, perto aqui, a gente está entre Visconde, Linha Vermelha, enfim, aí você vai falar um pouquinho mais, mas Vinícius, estou muito feliz mesmo, deixei de prestigiar sua mãe lá no Goiano, que eu sempre falo que eu vou lá, mas estou aqui fazendo essa matéria, que é realmente um compromisso meu, que eu falei com você, a gente conversou um pouquinho brevemente, e estou aqui, como é que é essa nova ideia, esse novo empreendimento, essa filosofia? É, a questão de trabalho é assim, pegamos outro ponto de Macaé, entendeu, para atender outras pessoas, que a demanda de sair daqui para ir para lá, às vezes é ruim, entendeu, e então, e aqui também a gente está fazendo um trabalho de que? pegar lá da lanchonete do Goiano, entendeu, que é a mesma linha, mesmo padrão, e colocar uma entrega de dia, fazer tipo uma cultura americana, de lanche de dia, pizza, aqui no Brasil não tem tanto, e aqui a gente sempre teve essa vontade de fazer lá, só que aí o custo benefício de fazer lá não compensa tanto, aí pegamos aqui, e estamos aí tocando barro, graças a Deus, encaminhando para a vitória. Com certeza, eu sempre falo que onde Goiano, Keyla e você colocam, vocês colocam com muito trabalho, a vida não é fácil, a gente quer dizer, ah, está com um monte de negócio, isso e aquilo, como eu também tenho a TV, outros negócios, minha família, mas a gente sabe quanto a gente paga, é funcionário, é estrutura, atender o cliente, às vezes o cliente é mais exigente, a gente tem que atender e às vezes abre mão de um certo lucro, como você está fazendo aqui no início, mesmo você tendo uma outra estrutura, então, e agora aqui? Surgiu, eu queria que você falasse aqui um pouco do ponto, aqui já funcionou uma lanchonete anterior, tempos atrás, você pegou, está aqui fazendo esse trabalho, o que que oferece aqui? A pizza, que a gente conhece, e mais o que? Os lanches normais, tudo, e qual o horário de funcionamento? Bom, a gente trabalha agora, acrescentou aqui na loja que era só a pizzaria e salgados a partir do dia, agora a gente acrescentou lanche, um churrasquinho, entendeu? Um cachorro quente, uma batata frita recheada, porções variadas, entendeu? Franca passarinha, isso daí, entendeu? E agora a gente está trabalhando agora de nove e meia da manhã às onze horas da noite, com entrega, delivery o dia inteiro, qualquer momento do dia, se quiser comer a pizza, um lanche, um caldo, tudo a gente vai ter, entendeu? Ainda tem o caldo também nesse frio? Tem o caldo ainda, tem o caldinho. Os caldos, quais são os sabores? O caldo aí depende do dia, entendeu? Tem dia que vai ter malcotó, o mais quente trabalha é malcotó, dobradinha, com caldo com tudo dentro, que é caprichado, uma canjiquinha, um caldo verde, entendeu? Feijãozinho amigo, é, os tradicionais, para não sair muito da rotina do Macaé. Agora, Vinícius, como é que você está a Macaé? Acho que a gente está melhorando um pouco a movimentação, porque a gente passou dois anos aí, aliás, quase três, dezesseis, dezessete, dezoito pesados. De quinze para frente, começou a desandar, a gente começou a queimar gordura, o que a gente tinha acumulado, começou a queimar, seu pai esteve lá, fez estrutura nova no Goiânia, então é feito investimento, não tem jeito. E eu compartilho com você uma paixão também, que são os automóveis. Sei que você gosta de carro, também sei que eu tenho um a cada hora, eu ando com um, mas a gente tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas, assim como eu, você também se tornou pai. Então, esse momento dessa retomada de Macaé é tanto para o lado pessoal quanto para o profissional. É hora também da gente botar a cabeça no lugar, trabalhar mais ainda e oferecer coisas boas ao cliente e acessível, né? Isso com certeza, nessa crise aí a gente teve que se adequar ao mercado, isso aí é normal que toda a maioria dos grandes fizeram, entendeu? Então, pegamos, a gente já tinha muitas lojas, reduzimos, por isso também, pela demanda da crise financeira que pegou, atingiu Macaé, pegamos e reduzimos um pouco, agora estamos voltando a expandir. E estamos nessa aí, pegamos um pontinho aqui agora, vamos abrir o cachorro Macaense, que também é nosso, Eduardo Egide, vamos abrir agora, temos um novo Botafogo, vamos abrir de novo. E assim, teve que adequar o mercado, porque o pessoal, a grana ficou mais curta, entendeu? O dinheiro ficou mais curto, aí trabalhava mãe, filho e o pai, só ficou o filho, só ficou a mãe, ficou só o pai, então o dinheiro encurtou. Então, a gente teve que adequar promoções, entendeu? Trazer o cliente, mesmo com pouco dinheiro, trazer ele para perto da gente, isso foi muito bom e graças a Deus meu pai conseguiu fazer aquilo lá, mesmo na crise. Mesmo na crise, realmente, eu sei o que eu converso com ele, teve um dia que ele estava exausto lá, encostou o carro, conversei com ele e falei, é difícil. Eu falei, eu também estou segurando a TV lá, são as duras penas, entendeu? Mas Vinícius, então, aqui a pessoa tem, para falar um pouquinho da localização, aqui passa a gente para tudo quanto é lado, tem o bairro aqui, tem o terminal central próximo, tem a comunidade da linha, enfim, várias coisas aqui no entorno. Então, como é que é trabalhar esse ponto aqui também, como é que é refazer o ponto, que antes era só pizza, então como é que está sendo esse trabalho, fala um pouco aqui, dá um endereço para a gente, o contato. Ó, está sendo muito gratificante, né, porque saí da zona de conforto, né, é o que a gente diz, porque lá eu estava estabilizado, todo mundo lá trabalhava muito, graças a Deus, muito movimento. Só que viemos para cá, eu vim para cá, tive esse compromisso, de vir para agregar aqui também, aqui é uma loja pequena, tem quatro, cinco mesas, entendeu? É uma loja pequena, mas atende todo mundo aconchegando certinho. Aqui é a travessia do terminal, o terminal ficando pronto, aqui passa já muita gente, tem escolas perto também, a gente quer atender todo mundo, entendeu? Aqui a gente fica na Coronel Cisernando, número 12, entendeu? Visconde, na esquina, na esquina do final da rua do Praça do Rodo, do posto BR, entendeu? Na esquina da travessia do Valão do terminal, aqui não tem erro, precisou, só chegar e estamos aí atendendo, de 10 da manhã às 11 da noite. Bom, tá certo, Vinícius, agora vai ficar o meu compromisso para voltar aqui outro dia, hoje eu já vou degustar alguma coisa, já vou aproveitar para depois falar para vocês, que todo mundo sabe que quando eu não estou fazendo política, eu estou fazendo matéria de gastronomia, seja do cachorro quente a lagosta, todo mundo sabe que é o meu hobby, é a minha diversão. Bom, vou me despedindo aqui para degustar alguma coisa, depois a gente vai voltar aqui, depois vou visitar a Keila, tá bom? Keila, vou aí no Goiânia, no Lanches aí para visitar vocês, mostrar a estrutura toda e nos demais lanches também, porque a gente vai, eu gosto de incentivar todo mundo que é trabalhador e que realmente faz por Macaé, você gera emprego, gera receita, então acho que a gente tem que, nesse momento, é que a gente tem que estar junto. Com certeza, que tem espaço para todo mundo, todo mundo tem que se unir nesse momento de crise, eu também não, tem que se unir todo mundo, tem todo mundo, pode abrir um aqui, um do lado, tem que todo mundo trabalhar honestamente, entender o cap, todo mundo gera emprego, melhora a Macaé, melhora essa crise e assim, para cima e para frente. Bom, correto, Vinícius, vou me despedindo aqui, mostrar algumas imagens para vocês e depois a gente volta, até breve. Bom, correto, Vinícius, vou me despedindo aqui. Bom, correto, Vinícius, vou me despedindo aqui.